Conheça o app Amaral Mais Fácil. Veja como é fácil baixar e usar. Procure o Amaral Carvalho ou Amaral Fácil em sua loja de aplicativos. Está disponível na Apple Store e Google Play. Preencha seu cadastro de forma simples e rápida, informando o código enviado por SMS para ativar a sua conta. Dê os primeiros passos no app, informando seus dados. Depois disso, agende seus exames de forma rápida e simples. Primeiro, selecione qual exame você irá realizar. Escolha seu convênio, seu plano e a unidade onde vai realizar o exame. Depois, escolha as melhores datas e horários disponíveis. Importante! Você precisa dar permissão para o aplicativo ter acesso à sua galeria e assim poder anexar os comprovantes necessários. E também ter acesso aos laudos dos seus exames e poder compartilhar com toda facilidade. Amaral Mais Fácil. Tecnologia de ponta para você ter o melhor da saúde em suas mãos.